Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O que é que vos vou falar neste vídeo? Vou fazer aqui uma espécie de update de um vídeo que eu partilhei o ano passado, no início do ano passado, em que vim aqui partilhar a minha vontade de não comprar 10 artigos para a casa, ou seja, eram variados. Então, o vídeo serve precisamente para fazer, já passamos o ano inteiro, e então vou fazer esse update de dizer-vos o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem, porquê é que não correu tão bem, e portanto vamos fazer esta revisão, digamos assim. O primeiro item é precisamente aquilo que eu tenho aqui atrás de mim, que são plantas, e nesse posso dizer que tudo ok. O que é que aconteceu? Porquê é que eu queria tentar não comprar mais plantas? Por um simples motivo. Eu adoro plantas, não é? E então o que é que estava a acontecer? É que a quantidade de plantas era de tal ordem que acabava por depois não ter tempo para cuidar delas em condições. Então o objetivo de não comprar mais nenhuma planta era precisamente chegar a um equilíbrio em que eu consigo, obviamente, cuidar das que tenho em condições para que elas não morram, não é? A única coisa que eu tive, ou neste caso recebi, portanto eu não cheguei a comprar nada. Eu tenho um jardim vertical, tinha umas prateleiras numa das paredes da cozinha, e essas prateleiras estavam vazias, e a minha sogra acabou por me dar alguns rebentos de plantas que ela tinha lá e que eu não tinha aqui em casa, mas foi apenas isso. Portanto, não cheguei a comprar nada, não veio interferir no equilíbrio que eu precisava de ter para poder cuidar das plantas, e aliás eu acabei por lhe doar algumas que tinha aqui, e sei que elas acabam por estar muito mais bem cuidadas com ela do que aqui comigo, porque lá está, é o tal equilíbrio que eu estava a falar no início. Portanto, cheguei a um ponto em que, de facto, não preciso de ter mais e mais e mais plantas, porque eu sei que é só aquele momento em que eu vou, quero comprar, mas depois sei que no dia-a-dia acaba por ser mais difícil dar atenção à atenção que elas precisam, ok? Portanto, em relação a plantas, tudo ótimo. Vamos ao próximo. Outro dos artigos que falei nesse vídeo eram velas, ok? Velas é daqueles artigos que eu já não comprava, mesmo, portanto, eu sabia que ia ser muito fácil cumprir esse. As velas que eu tenho cá em casa são muito, isto é, decorativas apenas, e não tenho por hábito de comprar, esta foi a oferta, e a maior parte delas, das duas, uma, ou foram oferta ou foi o fixe, ok? Mostro-vos algumas, duas velas que eu fiz utilizando o quê? Usando velas que eu já tenho a cera, e é isto, velas, para mim foi uma coisa absolutamente fácil, porque eu não tenho mesmo nem hábito de acender, e as velas que tenho lá está, porque acho que não fazem uma decoração bonita, e então acaba por ser mesmo só a questão de decoração e nada mais do que isso. Outro item que eu falei nesse vídeo foi aromatizador. Estou-vos a mostrar este aromatizador que tenho aqui na casa de banho, porque ele não foi comprado no ano passado, já foi comprado há algum tempo, eu mostrei-vos num vídeo onde partilhei a renovação ou remodelação do quarto de hóspedes, a redecoração, e na altura comprei este ambientador, até mais porque eu gostei do frasco, do que por qualquer outra coisa, e depois percebi que o cheiro até era muito intenso, tão intenso que eu tive isto aberto, ele tem uma tampinha, agora não, não é? Porque já não tem aquele líquido, mas na altura tinha aquele aberto, sei lá, de 5 minutos, que foi para gravar o vídeo, e a casa ficou inundada com o cheiro, e ficou tal ordem intenso que tive que fechar e mesmo assim continuava com esse cheiro intenso que era demasiado. Mas pronto, o que é que eu queria dizer? Não compro muito, aliás, não compro, nem comprei sequer, o que tenho é este, mas continuo, o que é que eu fiz? Coloquei lá dentro um bocadinho de óleo de amêndoas doces, ou então também uso um bocadinho de álcool, não, mas vodka. Eu já vos mostro os outros ambientadores que eu tenho em spray, que eu costumo fazer com vodka e com óleo essencial. E pronto, o cheiro não é o mesmo, obviamente, porque é uma coisa mais natural, mas fica, pronto, fica agradável de ver, não é? Porque fica assim bonitinho, não é? E tem um aroma suave, sem ser exagerado. E pronto, eu há pouco estava-vos a dizer que os, eu não comprei aquele tipo de ambientadores, aliás, porque faz-me dor de cabeça quando o cheiro é muito intenso. Portanto, para mim tem que ser algo suave e também para os outros habitantes da casa é a mesma coisa. Evitar mesmo cheiros assim muito fortes, não gostamos mesmo. Então, o que é que faço? Eu já tenho estes fresquinhos há muito tempo, até a etiqueta está assim manchada e tudo. Este até já está acabado, tenho que fazer outra vez. Que são ambientadores que eu faço em casa. Então, o que é que eu utilizo? Aqui, por acaso, tenho a fragrância. Deixa eu ver se isto foca. Tenho aqui a fragrância de jasmin. Por acaso, comprei a fragrância que na altura que fui comprar não havia óleo essencial. Uma pergunta que me fazem sempre, eu compro os óleos essenciais na loja Celeiro, mas com certeza que encontrarão numa loja de produtos naturais, não necessariamente o Celeiro, não é? E compro também aqui o de Alfazema. Não está a focar. Deixem-me lá ver se eu consigo focar. Aqui está. Alfazema. Ok? E tenho também de Violeta, que é espetacular. Descobri recentemente e é muito bom. Gosto, assim para ambientador, gosto muito de Violeta e do Jasmim. Para, por exemplo, para utilizar no vinagre que eu coloco como amaciador. Já uso mais o Alfazema. Fica bastante bom e serve perfeitamente o propósito. Como é que eu faço os ambientadores? É assim, eu tenho estas embalagens, não é? Que já há bastante tempo. Então o que é que faço? Podem utilizar álcool, mas honestamente eu acho que o álcool não só acaba por retirar um bocadinho o cheiro do próprio óleo essencial ou da fragrância, eu uso vodka, prefiro. Fica mesmo o cheirinho do óleo essencial sem ser intenso, até porque não se deve respirar álcool. Então é preferível usar, eu não sei, eu prefiro usar vodka. Então o que é que faço? A receita, se forem, algumas receitas dizem metade, metade, ou seja, metade água, metade de vodka. E depois, cerca de umas 30 a 40 gotinhas dos óleos essenciais, que preferirem, até podem fazer misturas. No meu caso, eu até coloco um bocadinho mais de vodka e menos de água, até porque como um borrifo, às vezes nos tecidos e tudo mais, para não ficar muito molhado e para secar rapidamente. Então prefiro utilizar assim. E é isto, depois basicamente é borrifar no ambiente, onde estiver, ou mesmo até em tecidos, nos cortinados, às vezes costumo colocar assim. Não é uma coisa que eu faço habitualmente, mas se quiser deixar assim um cheirinho depois de fazer a limpeza, é isto que utilizo. Outra coisa que utilizo também para, pronto, como ambientador natural, se quiserem, eu fiz estes corações em pasta de modelar, daquela que seca ao ar. E tenho vários, assim, espalhados pela casa. E o que faço, de tempos em tempos, é colocar aqui um bocadinho de óleo essencial, ou fragrância, um dos dois que tenho ali. E fica, portanto, quando entramos, temos aqui um cheirinho. Não é, lá está, não é aquele tal cheiro intenso, mas é um cheiro bastante agradável. Tenho aqui na entrada e tenho noutros locais da casa. Fica a ideia também, se quiserem, aplicar aí em casa. Outro artigo que eu falei nesse vídeo foi papel vegetal. E tenho a dizer que é para juntar aqueles que eu não consegui cumprir. E confesso que foi muito difícil cumprir este, não comprar este papel vegetal. Eu costumo comprar este papel vegetal, acho que até do Aldi, se não estou a ver. Gosto muito deste. E porquê que foi difícil? Deram-me imensas recomendações de onde comprar os tapetes de silicone, não é? Eu andei à procura no sítio que eu queria comprar. Não encontrei. Posso ter falhado, obviamente, mas não cheguei a ver. Também não cheguei a comprar nenhum. E, portanto, porquê que eu senti dificuldade nesse aspecto? Porque eu uso o papel vegetal para várias coisas. Primeiro que tudo, eu não tenho que não uso película aderente, portanto, eu deixei de usar a película aderente. Deixei de usar folha de alumínio. Portanto, são duas coisas que eu não tenho aqui em casa. E, portanto, o papel vegetal é aquele artigo que eu recorro sempre que preciso de fazer alguma coisa, sei lá, desde utilizar em congelação, portanto, para embrulhar, por exemplo, bolos ou alguma artigo que eu necessite. Utilizo para colocar, por exemplo, imaginem, eu compro frango, peito de frango e corto cá em casa em bivos para ficar mais fininho. E, então, costumo colocar para congelar em cima de uma folha de papel vegetal, num tabuleiro, vai ao congelador, congele, depois coloca em sacos de congelação. Outra coisa que eu utilizo, por exemplo, para tapar assados enquanto estão no forno. E lá está, por exemplo, em determinadas situações, eu não sei como é que é com vocês, portanto, se utilizarem a folha de alumínio e a película, com certeza que haverão as situações em que utilizam isso, não é? Mas, aqui eu senti mesmo dificuldade em pensar, eu vou utilizar um tapete de silicone para fazer nestas situações concretas. Acaba por ser um bocadinho, sei lá, esquisito, não sei, acho que não era prático sequer, principalmente para dobrar coisas e embrulhar, etc. E daí ser um artigo que me é difícil não comprar. O que é que eu vou tentar fazer este ano? É, de facto, comprar estes tapetes de silicone, porque em situações em que eles, lá está, são viáveis e práticas de utilizar, é menos papel deste que eu gasto, portanto, posso não deixar de comprar, mas se conseguir reduzir a quantidade de papel vegetal que compro, para mim já é uma vitória. Portanto, este foi um que não deu. Outra coisa, continuo aqui na cozinha porque o próximo item tem a ver com isto que eu tenho na mão, que são esponjas da loiça. Foi super fácil, este deve ter sido um dos mais fáceis de implementar, porque, de facto, eu já, quando partilhei aquele vídeo, já há muito tempo não comprava esponjas de loiça. Utilizo a lufa vegetal e tenho-vos de dizer que adoro, não há riscos, portanto, lava bem, dura imenso, até comprei extra para lavar as casas de banho, portanto, além dos panos que tenho habitualmente, mas para mim serve perfeitamente, é que não tive mesmo necessidade, mesmo, sei lá, para outras limpezas mais difíceis, não tive mesmo necessidade de comprar nada. Portanto, esta, ok. Ok, vou-vos mostrar aqui uma coisa que tem a ver com o próximo item que eu disse que não comprava, não iria comprar e, de facto, não comprei, que são garrafas de plástico, garrafas de água de plástico. Não temos necessidade, eu mostro-vos aqui o que tenho aqui no armário de garrafas, portanto, temos uma variedade de vidro, temos plástico lá atrás, temos esta também, aqui também é de plástico, mas são garrafas, obviamente, reutilizáveis, portanto, não são garrafas para deitar fora, porque é o plástico e vidro variado. Se formos sair, é chato levar uma garrafa de vidro, porque é muito peso, principalmente se formos passear ou fazer caminhadas e acaba por ser bastante, muito menos prático, não é? Então, acabamos por ter estas, que já temos há bastante tempo, estas garrafas, assim, de plástico para quando vamos sair. Tirando isso, aqui em casa, variamos entre copos para colocar água, para beber, as garrafas de vidro, que já não há, portanto, a questão do peso, não é? Portanto, é só utilizar e temos também as de aço inoxidável, que é que o meu filho leva para a escola e essas garrafas também utilizamos para passeio, ou quando saímos e precisamos levar água, mas é isto, portanto, também não senti... Eu tenho garrafas de plástico, garrafas de água de plástico em casa, foram compradas para aí há dois anos, dois anos, exatamente, porquê? Porque fiz o aniversário do meu filho num espaço e levei as garrafas de água por uma questão prática só, pronto, por uma questão também de não haver perigo, a questão do vidro, etc, e acabei por comprar assim, mas, de facto, não temos necessidade de mesmo nada de comprar garrafas de água e assim continuou. Ok, o próximo ponto que eu referi foi não comprar objetos que não tenham mais do que uma função. Portanto, evitar mesmo a compra de, seja o que for, utensílio para a cozinha, têxtil, alguma coisa qualquer desse género, mas que não tenha mais do que um propósito, portanto, então, acabo por ficar na prateleira. Isto acaba por ser um hábito que eu já tenho há algum tempo. Não é uma coisa que se consegue de repente, não é? É preciso tempo. Mas a verdade é que eu estou numa loja, estou a olhar para qualquer coisa e, de facto, penso mesmo no tempo que aquele objeto me vai ocupar para limpar, o espaço que ele vai ocupar, se, de facto, eu vou utilizá-lo muitas vezes ou não, se tenho alguma hipótese de, para aquilo que eu necessito utilizar ou outra coisa que já tenho em casa. Então, o que acontece? Muitas vezes, os objetos acabam por voltar à prateleira. O que é que eu comprei? Comprei uma frigideira, porque que eu tinha grande, assim, já tinha alguns riscos e precisava mesmo ser trocada. Mas, a verdade é que estas frigideiras que eu utilizo, as antiadrentes, eu utilizo para várias coisas. Não só para fazer, pronto, comida no geral, mas também, por exemplo, se precisar de grelhar qualquer coisa ou se precisar de fazer uma torrada, por exemplo, eu costumo fazer algumas torradas aqui, não tenho torradeira e, pronto, frigideira antiadrenta é bastante útil. Tirando isso, não me recordo, assim, de mais nada em concreto, lembro-me, sim, de alguns objetos que eu estava a olhar para eles e acabei por pensar duas vezes antes de os trazer para casa e acabei por não trazer, precisamente, por causa disso. Mas, lá está, e como eu vos digo, isto já é um hábito, já é uma coisa que eu faço habitualmente. Portanto, não é uma coisa que se consegue, assim, de repente, recusar e evitar trazer coisas para casa que depois acabam por se tornar traia, não é? E que ao longo do tempo vamos precisar de estralhar, de organizar, enfim, pronto. E aquilo que eu vos digo é pensarem, precisamente, em objetos ou dar outras funções ou objetos que tenham em casa. Por acaso, eu tenho várias ideias. Não sei se seria um vídeo interessante para vocês. Não, digam-me nos comentários. Não justifica estar de fazer um vídeo que não tenho interesse. Mas, eu utilizo tantos objetos aqui em casa, de várias formas diferentes, que talvez possa ser uma ideia, até para se quiserem destrabalhar a casa e precisarem de perceber que objetos é que poderão eliminar ou poderão retirar e que não vos vai fazer falta. Digam-me nos comentários, porque eu depois, então, se vos interessar, faço um apanhado de várias ideias e deixo-me num vídeo aqui no canal, ok? Vamos ao próximo item. Estou aqui no quarto, porque quero falar um bocadinho sobre o próximo artigo que disse que iria tentar não comprar. Deve ter sido das mais difíceis. Tem a ver com roupa. Eu e roupa? Não sei o que dizer. Mas, tenho mesmo imensa dificuldade em encontrar aqui um equilíbrio entre conforto e alguma coisa que também não pareça que esteja mal vestida. E, muitas vezes, o que acontecia era que comprava a roupa, muitas vezes de má qualidade. Daí eu ter falado na questão da má qualidade. E é o que eu queria fazer, portanto, o objetivo deste item, deste ponto, era comprar roupa. Menos roupa, mas com mais qualidade. Não comprei muitas peças, de facto. Comprei algumas em segunda mão e que correram bem. E também era uma coisa que eu queria largar, porque eu percebo que é preciso fazer ali uma boa escolha na questão de comprar roupa em segunda mão. Bom, um item que comprei, tenho um vestido. Eu gostei imenso, portanto, comprei através da internet, numa página do Instagram. Eu deixo-vos o link aqui na descrição. O casaque é maravilhoso. Tem uma qualidade mesmo, mesmo muito boa. Recomendo muito. Correu tudo lindamente. Penso que a loja se chama, loja, pronto, página, não é? Maçã com canela, ou maçã com canela. Assim, uma coisa. Então, eu deixo-vos o link aqui na descrição. Mas, de facto, gosto muito do casaco. Eu estava à procura de um casaco assim, nesta cor, e que fosse tanto bom para estar em casa, quentinho, mas apresentava, mas também pudesse sair. Portanto, para mim foi espetacular. Comprei também uma camisa. Deixem-me só mostrar-vos. E também gosto bastante. É assim para... Não é tanto para agora, porque está mais frio, mas pronto. Mas gostei imenso, na mesma loja. E foram duas peças que comprei. Lá está. Também não foram caríssimas, mas pesquisei muito antes de fazer a compra. Outra coisa que comprei, que eu vos mostro também, são umas meias. Eu gosto-vos aqui no vídeo. São umas meias que comprei através da Amazon. Estas meias têm salvos pés. Eu conto-vos o porquê. Eu sofro muito frieiras no inverno. É uma desgraça mesmo. E então, o que é que... Há uns tempos vi alguém... Não me recordo quem foi, mas... Uma pessoa que faz viagens... Não sei. Eu vou ver se consigo lembrar. Mas pronto. O que ficou retido foi o facto dela ter dito que... Ela estava a vir já quando foi um país que tinha temperaturas negativas. E o que ela mencionou foi se quiserem estar tintinhos, têm que comprar roupa interior que tenha lã. Seja de lã ou que tenha uma porcentagem de lã. E aquilo ficou... E então o que é que fiz? Andei à procura, vi opiniões, comentários, etc. E acabei por comprar estas meias, que não é 100% lã, mas que têm uma porcentagem de lã. E eu digo-vos... Eu primeiro comprei só... Elas vêm dois pares. Vêm um pacote com dois pares. Primeiro comprei só um pacote. E depois acabei por comprar muito mais, porque eu nunca mais tive os pés gelados durante o dia. É... Recomendo mesmo. São ótimas. dois pares, mas têm boa qualidade. Muito quentinhas. Outra coisa que fiz... Fica... Pronto. Não é sugestão, mas a dica. Duas coisas que fiz, além de comprar estas meias e de as usar, sempre hidratar muito os pés. E, de facto, essas duas combinações têm... Até agora, não é? Mas, pelo menos, não têm tido frieiras. E deve ter sido os primeiros anos em que eu não tive... Pelo menos até agora, não tive frieiras. Portanto, recomendo. E não foram também muito caros, mas, de facto, para o valor que eu costumo pagar de meias, foi um bocadinho mais. Eu deixo-vos também o link se quiserem... se estiverem interessados, mas, de facto, recomendo muito. E, pronto, foram estes itens que eu comprei. Preciso de mais roupa? Preciso, mas lá está. Estou nesta pesquisa, nesta procura de ir a loja experimentar roupa. E, portanto, para mim, é... Enfim, tem que... É ir já com alguma ideia fixa. Vou experimentar aquela peça para me ajudar um bocadinho a conseguir chegar lá. Mas, pronto. Pelo menos, evitei aquelas compras que são, pronto, roupa que depois ou não visto. Visto uma vez e não visto mais. E acabo por gastar dinheiro na mesma. Mas, as peças acabam por... Pronto. Enfim, ou não têm qualidade. Há muita quantidade e pouca qualidade e estou a tentar, então, mudar aqui a questão. Próximo. Vamos ao próximo. Em relação ao próximo artigo, era mobiliário. E tenho é que dizer que não, não. Decididamente não cumpri. Mas também não comprei nada de extraordinário. Eu não comprei uma grande quantidade de mobiliário. Aqui estou a mostrar-vos o móvel que acabei por comprar por dois motivos muito simples. Primeiro porque aqui o corredor é bastante largo, ok? E esta zona estava vazia porque eu tinha tirado o móvel que estava aqui, que era de vidro e era muito maior. Era uma consola que tinha um tampo em vidro. E estávamos a sentir que o local estava bastante vazio. Portanto, faltava aqui um bocadinho de aconchego na entrada. E então acabamos por comprar este móvel. A segunda razão para a compra do móvel era porque o meu marido estava a deixar, não tinha um local definido para guardar a sua carteira, as chaves, etc. E, portanto, precisávamos também de um local para isso. Outra coisa que estou a usar é para guardar aqui os acessórios de inverno. Não preciso andar a guardar numa caixa ou o que for. Portanto, para nós aqui acaba por ser prático. Está próximo da saída para a garagem ou para a porta de entrada. Se for necessário é só vir aqui tirar. E, portanto, foi unir a questão da decoração à questão da parte prática, para guardar aquilo que nós precisamos. Portanto, nesse aspecto, valeu bem a pena a compra deste móvel. Embora não tenha cumprido o que me prometi no início do ano passado, mas pronto, foi uma excelente compra. Outro item que mencionei, ou outro ponto dessa lista, foi referente a artigos de épocas festivas, Natal, Páscoa. Não comprei nada. Foi até bastante fácil de implementar. Porquê? Simples. Para mim, a decoração de Natal, Páscoa, então, conto muito uma mesa posta, uma coisa assim, decorar uma mesa, mas tirando isso, não costumo sequer decorar para a Páscoa. Em relação ao Natal, para mim, tem sido muito decoração relacionada com luzes. A arte de Natal, eu faço sempre, todos os anos, uma coisa diferente. Portanto, já nem tenho sequer, nem compro natural, nem tenho sequer uma artificial. E vou construindo com os materiais que tenho em casa. Em relação à decoração, como eu estava a dizer, é muito à base de luzes, porque já queria aquele ambiente mais acolhedor, sem precisar de ter, assim, grandes decorações. O que é que eu faço depois? Recolho na natureza, algumas folhagens, etc. Ou até pinhas, por exemplo. E faço muita decoração com o que eu já tinha. Neste ano fiz a decoração com o que eu já tinha em casa. Peguei alguns materiais que tinha e fiz alguns DIYs. Eu nem vos mostrei nada, porque nem tive tempo de gravar, mas depois acabei por não ter tempo de editar esse vídeo e mostro-vos depois, no próximo Natal. Mas pronto, não tive grande dificuldade, porque se formos ver bem a coisa, quer dizer, basta criar, a não ser que queiram ter a casa cheia de decorações, etc. Mas pronto, para já não senti necessidade de ter novidade de um ano para o outro. A novidade foi, precisamente, criar a arte de Natal, que é uma coisa que eu faço todos os anos. E a outra parte era usar as coisas que eu já tinha e utilizar outros locais da casa. Também imprimi algumas ilustrações gratuitas online. Coloquei nas molduras. Portanto, ideias não faltam. Eu sou muito criativa nesse aspecto. E é isto. Portanto, digam-me se depois querem, então, um vídeo sobre as várias funções que eu posso dar a diversos objetos, para perceber se, de facto, vale a pena, então, se é um conteúdo que vos interesse para partilhar. E, por mim, é isso. Está tudo. Até ao próximo vídeo. Obrigada por terem estado desse lado. E até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?